A palavra é o deputado de Anásio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venham a esta tribuna mais uma vez no dia de hoje para encaminhar contrariamente a privatização da Dersa, o desmonte do Estado para encaminhar contra a privataria tucana do Estado de São Paulo, que já vem desde Mário Covas de 1995, passando pelo Alckmin, pelo Serra, pelos vários, os três, praticamente, as três gestões do Geraldo Alckmin, pelo Serra, e agora ela é intensificada ainda mais pelo governo Dória. Nós estamos assistindo no Estado de São Paulo o desmonte do Estado, o desmonte dos serviços públicos estaduais. É disso que se trata também esse projeto da Dersa, que é apresentado num momento extremamente polêmico, com várias denúncias de corrupção. Nós temos aqui o pedido de CPI, a CPI do Roubo Anel, não é Roubo Anel, é Roubo Anel. E tem as investigações feitas pelo governo federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual. São muitas investigações em relação à Dersa. E é muito estranho que o projeto seja apresentado e votado assim tão rapidamente aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós não podemos, uma que nós não votaríamos nesse projeto, em nenhuma hipótese. Agora, aprovar esse projeto, nesse momento, com tantas denúncias de pagamento de propina, de superfaturamento de obras, uma CPI aqui que foi apresentada, uma CPI que está sendo debatida na Assembleia Legislativa, e por vários setores da sociedade, é um verdadeiro absurdo. Mas lembrando que o governo Dória tem se pautado pelas privatizações, pelas terceirizações, pelo desmonte do Estado, seguindo as orientações dos governos tucanos anteriores, como eu disse, e também se afinando ideologicamente com o governo federal, com o governo Bolsonaro, que também já anuncia um pacote de privatizações e de ataques aos trabalhadores, de projetos retirando direitos. Eu fiquei chocado agora, deputado Paulo Feurillo, com o Anu, Paulo Guedes, o ministro da Economia, do Bolsonaro, disse que pretende apresentar um projeto de reforma administrativa, acabando com a estabilidade dos trabalhadores, dos serviços públicos. Ele vai afrontar a Constituição Federal, acabando com a estabilidade, acabando com o reajuste salarial dos nossos servidores em todo o Brasil. E já há também um debate no Congresso Nacional, pelas forças governistas, para acabar com o concurso público de provas e títulos. Ou seja, é o desmonte do Estado, é o desmonte do patrimônio público, a venda, a privatização, é a privataria tucana. É disso que se trata esse projeto que está sendo aprovado agora, debatido, na verdade, porque ainda resta aí um último apelo que nós estamos fazendo para que a base do governo, sobretudo os partidos que não são vinculados a essa base, que se dizem independentes, para fazerem uma reflexão e não assinarem um cheque em branco, aprovando mais uma privatização, mais um desmonte do Estado de São Paulo. Como já aconteceu aqui, nesse ano, no primeiro semestre, já foi aprovado o projeto privatizando o ginásio, todo o complexo do ginásio do Ibirapuera já foi privatizado. Eles chamam de concessão, mas, na verdade, é privatização mesmo. o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, as outras empresas estatais que já entraram nesse pacote. Tem ainda uma outra privatização que não passa, infelizmente, aqui pela Assembleia Legislativa, que é a privatização dos presídios também, que, inclusive, já saiu o edital, e nós já protocolamos uma representação no Ministério Público, e sei também que outros movimentos e entidades, e até mesmo a Defensoria Pública, já está preparando uma ação na Justiça contra a privatização dos presídios. O governo já anunciou a privatização de 200 equipamentos estaduais, aeroportos serão privatizados, é a privataria. e também a privatização de mais de 1.200 quilômetros de estradas, de rodovias no estado de São Paulo, daquele trecho que vai de Piracicaba a Panorama, 1.200 quilômetros, que serão entregues para a farra dos pedágios do estado de São Paulo. Significa que nós teremos mais pedágios no estado de São Paulo, e, com isso, nós teremos o aumento da cesta básica, porque isso, o valor do pedágio, ele é acrescentado nas mercadorias que são transportadas pelas estradas estaduais. Toda a população vai pagar por essa farra dos pedágios. Na cesta básica, os produtos e nas mercadorias que são transportadas pelas rodovias estaduais. Então, é um governo que tem esse caráter. Desmonta o estado, privatiza, terceiriza, faz concessões e ataca os servidores, ataca os trabalhadores. Tanto é que, até agora, a data base salarial dos servidores não foi respeitada, mais uma vez, mais um ano, sem reposição das perdas inflacionárias para os servidores estaduais. Todos os servidores estão nessa situação. os servidores da educação que nem recebem o piso nacional salarial, que é uma vergonha. O estado mais rico do Brasil não paga o piso nacional salarial, que é muito baixo. É um piso baixíssimo, de R$ 2.557. Os servidores do sistema prisional não tiveram reajuste. Os servidores da segurança pública, os servidores da Fundação Casa, da saúde, enfim. Então, é um governo que se afina, o governo Dória se afina ideologicamente com o projeto do governo federal de privatizar, de desmonte do Estado e de ataque aos trabalhadores. Aí, em todos os níveis, o governo federal pretende aprovar agora a reforma da Previdência no Senado Federal, que vai praticamente inviabilizar a aposentadoria no Brasil. É o fim da aposentadoria. Então, são ataques e mais ataques aos trabalhadores. A reforma trabalhista que já foi feita, retirando centenas de direitos dos trabalhadores, foi feita uma nova reforma agora, esse projeto que foi aprovado recentemente, que se chama Projeto de Liberdade Econômica, que é um absurdo, que atacou também direitos trabalhistas. Vem a reforma tributária contra o povo brasileiro, reforma administrativa, contra os trabalhadores que estão nos serviços públicos do Brasil. E aqui na Assembleia Legislativa dificilmente chega um projeto do governo que possa beneficiar a população, a educação. Por coincidência, hoje nós vamos votar o Projeto 1006, que é um projeto importante, que atende a uma reivindicação que nós estávamos fazendo, nós vamos debater esse projeto, vamos aprovar, que trata da questão do dinheiro direto nas escolas para solucionar uma questão das APMs, das dívidas. Aí eu vou, quero falar um pouco sobre esse projeto na extra que nós vamos debater. Mas eu gostaria, então, de manifestar o nosso total repúdio, a nossa reprovação a esse projeto da DERSA. A bancada do PSOL vai votar contrariamente à bancada do PT, ao PC do B, e faça um apelo para que os deputados votem contrariamente, até porque é um cheque em branco, a privatização da DERSA não pode ser feita, e muito menos nesse momento onde nós temos várias denúncias, várias investigações, tanto do Ministério Público Federal, como também do Ministério Público Estadual. Então, deputados da base governista, deputados independentes, que não são aliados diretamente ao governo, peço para que vossas excelências façam uma reflexão e não assinem esse cheque em branco, porque está em curso uma CPI que nós aprovamos, que nós aprovamos ainda não, porque ela está sendo obstruída pelo governo, deputado Paulo Feirillo, aqui não tem nem uma CPI investigando o governo, é muito difícil uma CPI ser aprovada que investigue o governo. Nós temos muitas CPIs cosméticas, CPIs para inglês ver, mas CPI para investigar o governo, muito difícil ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa. E essa CPI da DERSA, conhecida como a CPI do roubo, a NEL, é uma CPI que tem que ser instalada imediatamente, porque as denúncias são gravíssimas e a Assembleia Legislativa tem que investigar. Muito obrigado, Sr. Presidente.